Oi gente, bom dia! Primeiro dia é assim, oficial de férias porque é segunda-feira, segunda-feira é o dia que ela tinha que ir pra escola, então hoje é o primeiro dia de... de quê? Café. Primeiro dia de férias, amor! Quem está de férias, levanta a mão! E nós vamos fazer o quê agora? Tomar um café! Um café, na verdade, ela toma um toad e eu tomo meu suco, né? Mas vamos lá, gente, tá um calor, um calor, e hoje eu vou colocar de novo a piscininha pra ela tomar banho na piscina. A piscininha tá furada, gente, tá furada, vocês viram, né? Eu vou tentar, vou tentar, é bom, né? Eu vou tentar antes pegar e... Ai, não sei, o Jace deu a ideia de tentar colar alguma coisa nos buraquinhos, né? Eu vou tentar pegar a EVA e a cola de artesanato e ver se eu consigo colar, eu não sei se vai colar. Não sei, na verdade, eu tô com um pouco de medo de estragar, vou tentar primeiro nas laterais. Se der certo na lateral, eu tento no fundo, entendeu? Vamos ver como é que vai ficar, vamos ver se vai dar certo, né? Mas ela se divertiu um monte ontem, né, gente? Se divertiu pra caramba, gente, se divertiu um monte. Ela pulou tanto, mas pulou tanto, que ela tava cansada no final, mas cansada assim, exausta. Ela ficou com frio. Ela ficou com frio e exausta, né, amor? De tanto pular, né, princesa? Bolacha. Eu queria todinho feito. Tu quer todinho feito? Então me dá, Leica, achei que eu faço todinho gelado. É porque eu acho que ela é todinho gelado. Tá bom, achei que ela queria todinho gelado, peguei o que tem geladinho na geladeira, geladinho na geladeira, entendeu? Eu achei que era esse que ela queria, mas então eu vou fazer o todinho dela, já volto. Prontinho, já tá aqui o quê? O que tá fazendo agora? Tomando café. A bolachinha, o todinho que ela pediu, né, amor? E ela tá aqui assistindo o quê? O poderoso chefinho enquanto toma café. Olha que bonitinho, o poderoso chefinho. Que bonitinho, né? Muito lindinho, né? Quer saber que ele é um bebê? Ele é um bebê? Então come, então, tá? Tá na hora da gente fazer o quê, gente? Tô esquentando ali a comida pra gente poder comer. A dona bonita aqui já trocou de roupa. Olha o desenho que ela fez ali. Mostra o desenho ali pro pessoal. O desenho que ela fez, não, que ela pintou, né? Olha aqui. Como é que é o nome dela? Maria. Maria? Ah. Ah, Maria. Aqui em cima tá escrito assim, ó. Sara. Snakein, Sara. Mas você quer que seja Maria? Maria. Muito linda. Ai, o que é que é um bonequinho? Que bonitinha. Uma Baby Alive. Você pintou uma Baby Alive. Você gosta, né, de Baby Alive, né? Não, Maria, porque aqui tá escrito Sara. Sara. Isso mesmo. Baby Alive. Super snacks. E por que tem essas bolinhas? Ah, porque era assim. Eu peguei na internet, gente. Digitei lá na internet, né, Baby Alive, pra colorir. E daí eu imprimi. Tem mais uma ali também que eu já salvei pra imprimir pra ela depois. Olha que bonitinho. Olha só, gente. Eu acho legal os limites que ela tem, sabe? É criança, né, gente? Pode ver. É pintura de criança. Mas os limites que tem aqui, ó. Tá vendo? Eu achei bem legal. Eu acho bem legal porque vai demonstrando, né? O controle, né? Controle da coordenação motora pintar dentro dos limites, né, amor? Aqui tá escrito Maria. Ah, eu tenho que... Maria, não. Aqui tá escrito Sara, tá, amor? Eu tenho que montar esse daqui, ó. Depois eu vou montar. Eu vou tirar daqui e colocar outra coisa aqui nessa cestinha, eu acho. E olha só o vestido dela. Que lindo. Tu tirou o laço dali, amor. Desfez o laço e já vai arrumar esse laço. Pronto, o laço tá feito. Que lindo, né? Dá uma voltinha. Sempre quando eu falo dá uma voltinha, ela vai pra desfilar. Luz na passarela, que lá vem ela. Luz na passarela, que lá vem ela. Vamos lá, então. Arruma a mesa? Coloca isso pra lá. Ih, aqui, ó. Tem que lavar. Acredita que eu lavei toalha e esqueci dessa daqui. Essa daqui eu peguei ontem, tá limpa. Essa aqui, ó. Esqueci de colocar ela pra lavar. Que droga, né, gente? Prontinho. Tu escolheu essas cores pra gente comer hoje? Eu gostei. Você e tua pai estão gostando dos cisnes, né? Vocês são assim, né? Vocês gravam uma cor e vão naquela cor, né? Seus lindos. Já almoçamos e a dona bonita pediu o quê? O que ela pediu? Pode ir. Ela quer ir na piscina. Só que dessa vez, gente, olha só. Consegue ver aqui no fundo? Tem algumas coisinhas. Eu colei. Eu colei, passei EVA e colei com cola de artesanato. A princípio, olha só, tá dando certo. Não tá vazando. Nem aqui na lateral, gente. Acho que eu arrumei a piscina. Tem a rainha peixe ali. Tem, né? A rainha peixe. A rainha peixe. Porque ele tá feliz. E por que ele tá feliz? Porque o pai não tá pegando o eixo. E a minha é rir. E por que ele tá com o coração aqui? Sei lá. Acho que tá apaixonado, né? Que legal, né, mãe? Estava aqui desse lado ontem a piscina, né? E hoje a gente colocou pro lado de cá. E eu tirei o carro aqui da garagem, ó, gente. Eu queria colocar mais perto lá da barraca, mas acabei não colocando. Vou deixar aqui mesmo. Vou deixar a mão aqui pra não mostrar a placa. Eu coloquei o carro aqui pra fora daí, ó, gente. Em vez de colocar ela no sol, né? Coloquei o carro pro sol, né? Sim, sim, sim. Que foi? Vai brincar, vai. Eu pensei que você falou pra mim brincar com o carro. Não. Gente, recebi visita. Tô com visita aqui em casa. A Carol acordou, mas tá ali, ó. Acordou, mas tá... Acordou, mas tá caída. Ai, eu tô com a mão aqui, olha só. Manchei a mão aqui com carimbo. Sabe que carimbo que é? Deixa eu virar aqui. Eu não quero mostrar pra vocês ainda. Esse carimbinho aqui, ó, ele é um anelzinho que vem no Kinder Ovo. Daí a Carol levou pra dentro da piscina ontem. E eu fui... Ah, porra, né? Peguei ele, fui testar na mão, demanchei a mão aqui. Acho que estragou de vez. E vamos ver se vocês adivinham quem tá aqui em casa. Deixa aqui nos comentários. Para o vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês sabem quem tá aqui em casa. Vamos ver. Vamos mostrar pra vocês agora. Quem tá aqui em casa? Oi, gente. Nem é mais visita, né? Eu vim aqui dentro mesmo. Já tem passagem de vídeo. É. Não, tem que ir ali no portão e falar. Abre o portão, Rami. Olha, ele é emanado o portão. A portão. É, foi isso que ela fez. É, a portão dormizinho que eu não quis chamar. É porque a Carol brincou um monte na piscina, né, Carol? Ó, mas a mãe já tampou os buraquinhos que tinham ficado ali na lateral. Gente, fez um buraco na lateral. Vazou água pela... Pela garagem. Pela garagem. Eu fui puxando a água enquanto ela tava na piscina. E quando eu fui puxar... Sabe aquela coisa que tu tá ali, ah, puxando? Quando eu fui puxar perto da piscina, bateu a parte do rodo e rasgou. Eu mostrei pra vocês, eu falei pra vocês que eu tinha colar, ia colar alguns furinhos que tinha. Mas aí fez um rasgo, mas fez um rombo. Foi um rombo que nem a mãozinha da Carol segurava direito. Daí eu consegui meio que enjambrar e colar com EVA na hora. Mas aí agora eu já colei certinho. Amanhã da manhã ficou pra encher a piscina de novo, tá? Mas daí a água que tinha na garagem virou água total mesmo, sabe? Gente, porque aqui em João e Ville, não sei se eu saio de vocês, mas aqui em João e Ville, calor, né? Muito, 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 muito quente. Meu Deus do céu. Dá pra saber que tá calor quando você vê uma pessoa de cabelo curto com cabelo amarrado. Cadê? Eu quero que fique só a parte raspada assim, sem nada, tá, minha irmã? Ah, isso era uma bênção, meu. Quando eu tinha meu cabelo curto, ai, que delícia. Só pague toda vida amarrada também pra cima. Não dá pra deixar solta. Tô fazendo banana frita, deixa ali porque vai queimar a banana frita. A minha irmã tem um canal, gente. Tem, vamos lá. Jaqueline Jurema, vou deixar aqui no bloco de informações aqui na tela final, tá bom? Gente, dei uma arrumadinha na mesa aqui. Só coloquei aqui, vocês vão dizer, Deise, você colocando pão em cima da mesa? É, gente, coloquei o pão assim, em cima da toalha mesmo. Desculpa aí, tá, Jaque? Aqui, ó, a banana. Teve uma amiga aqui do canal que falou, Deise, olha só, me ensina a fazer a banana que a minha banana não fica assim. Posso te contar? Que olha só como ficou a minha banana hoje. Que isso, gente? Na verdade, o que que acontece? Ficou feia, né, amor? A banana que eu comprei na sexta-feira tá assim, acho que é esse calor, sabe? Daí ela tava toda mole, daí ficou assim, mas não vamos deixar de comer. Porque eu amasso mesmo pra passar no pão, então tá aqui. E aqui o restinho do bolo que eu mostrei pra vocês, o bolo de bem casado que eu comprei no vlog de ontem. E a dona bonita tá aqui já comendo, né, dona bonita? Parece Nutella, né, mas não é Nutella. É doce de leite. Hum, gostoso, né? Então já comendo. Isso mesmo. Então o Taldinho tá aqui, né? Geladinho. Isso, coloquei ali. Igual tu pediu de manhã, lembra? Vamos comer, então. Tchau. 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 Tchau.